Tio Marcos, dando continuidade aqui a reportagem, veja aí como é que está aqui a rua. Aqui é a rua frontal da escola, parada de ônibus, residências de fronte à escola. Então tudo isso aqui, tio Marcos, era uma lagoa. E aqui eu estou na calçada da escola, aí veja aí o percurso da água, onde é que ela vem. Entrada, olha aí a correnteza. E aqui é a entrada da escola, e lá por dentro está tomada. E esse passagem, a água quando ela, duas horas de chuva, duas horas e meia, ela sobe meio metro de água, tudo em sala de aula, secretaria, direção. Biblioteca, quando já tivemos um grande prejuízo de livros, né? Olha só. É a correnteza que se forma aqui dentro da unidade escolar. Olha só. Escola polivalente, modelo de Fortaleza. Eu, quando era menino, tio Marcos, eu estudava aqui, 14, 15 anos, eu pegava aquelas tampas de isopor e ficava aqui, passeando, boiando. Aqui ela está com o chão aqui para a água. Ela vai subir ainda aqui, mais ou menos, 50 centímetros. Apesar de tirar uns peixes. Foi meu velho, fica um forte abraço, bota isso aí na reportagem aí do Jaca Móvel. Depois a gente dá uma olhada no YouTube. Forte abraço, tio. Tchau. Tchau.